Então, quer dizer que tem uma galera do Amogus achando que esse laptop no chat é o mapa airship? Bom, vamos descobrir depois da intro. E aí gamers, beleza? A pilão aqui recentemente está tendo um surto no mundo do Amogus por causa desta parte do chat rápido. Em localizações mostra que tem 4 mapas, mas por enquanto só podemos jogar em 3. E as teorias sobre essa quarta opção chamada laptop é que seria o mapa airship. Olha o airship, onde? E bom, até pode ser, o jogo está todo bugado, porém acredito que não. E vou explicar isso pra vocês, mas antes, se você não quiser morrer pra esse impostor, se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta hashtag airship ou hashtag salve quem quiser aparecer no próximo vídeo. E vamos lá. Pra mim, essa opção do laptop na verdade vai servir pra trocar de mapa. Porque já tem as opções e para fazer isso vai ser necessário o dono da sala ir até o computador. Não acredito que a Ender Slot ia colocar o nome de laptop para representar o mapa airship, não tem nada a ver. Se fosse um espaço em branco, até ok. Ou talvez seja que o laptop tem alguma função secreta que vai ser usado em uma futura atualização. Mas também, não quer dizer que o mapa airship está longe, afinal ainda estamos basicamente no começo do ano de 2021. E como disse nesse vídeo que eu vou deixar no card pra vocês, o airship, pra mim, vai vir depois do dia 20 de março. Parece verídico, hein? Com tantos bugs que essa mini atualização causou, a Ender Slot deve estar trabalhando demais e isso faz com que eles revisem o código também do airship. Pra ver se tá tudo certo e não bugar tudo que nem foi nessa atualização. Uma prova que eles estão tendo muito trabalho foi que a Ender Slot contratou mais um programador para sua empresa. Como diz essa resposta do Among Us a um fã. Ei, desculpe, parece que sim, contratamos outro programador há algum tempo. E o bate-papo rápido é um recurso necessário por motivos de console e segurança. Muitas coisas acontecendo nos bastidores sobre as quais estamos planejando lançar uma atualização importante em breve. Pô cara, de novo! E além disso, esse final do tweet, estamos planejando lançar uma atualização importante em breve, me fez pensar. E se a próxima atualização mapparchip já vim? É o quê? Porque eles sabem o que os fãs passaram com todos esses bugs. E de alguma maneira, eles precisam reconquistar a nossa vontade de jogar Among Us. Muitas pessoas pararam. Isso foi comentado em vários vídeos meus do Among Us. No tweet, o fã não foi como os outros que mostrei aqui pra vocês. Outros prints de outros vídeos. Ele falou que... Por isso, acredito que algo grande está por vir na próxima atualização. Mas claro que antes, eles vão consertar os bugs que eles fizeram nessa atualização que deu errado. Como eu disse nesse outro vídeo dos cards. A intenção que eles tinham, e deixa bem claro que essa atualização bugada, era melhorar a experiência nos consoles e segurança. Consoles, por causa da parceria com a Nintendo e a Xbox. E segurança, crianças no chat. Brincadeira tem hora! Podem esperar. Esse mês de março está prometendo ser épico. É mesmo, é? Começou um pouco ruim, mas a Inerslot ainda vai dar a volta por cima. Obrigado por assistir. Até a próxima. Fui! 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 Obrigado.